Olá assistentes sociais de Pernambuco, eu sou a Liliane Batista, assistente social e atual presidente do CRES Quarta Região. Vim através desse vídeo informar a todas e todos os profissionais que a campanha de enfrentamento à inadimplência teve uma adesão significativa dos profissionais. Por este motivo, a diretoria do CRES resolveu por prorrogar a campanha por mais de 30 dias. Então a campanha que se encerraria hoje, 30 de agosto, ela vai se estender até o dia 30 de setembro. Neste período, os profissionais que ainda não entraram em contato com o CRES poderão estar entrando em contato para negociar a pendência que porventura tem com o Conselho. Também comunicamos que os profissionais que já entraram em contato por e-mail e ainda não tiveram retorno que aguardem porque todos os e-mails que foram enviados estão garantindo que serão respondidos. Então todos os profissionais que entraram em contato já aderiram à campanha. Informamos da importância dessa campanha, uma vez que a anuidade do CRES é obrigatória, ela é um tributo obrigatório profissional para estar no exercício legal da profissão. Ele precisa fazer o pagamento da sua anuidade e lembramos que é a anuidade que mantém a estrutura administrativa e também política deste Conselho. Aproveito a oportunidade para estar convidando todos e todos os profissionais a se aproximarem do CRES, a participarem de todas as comissões temáticas, a participarem das atividades promovidas por esse Conselho. O CRES forte, o CRES presente depende de todos os profissionais. Obrigada.